Música Oi, aproveite cada momento da sua vida Porque passa assim, ó Não perca tempo com capricho não, papai E não se esqueça, hein Seja do bem, tamo junto Já tem uma semana que eu tô livre de você E de olhar as suas histórias Não sinto saudade Zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Meus beijos Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Jogador do banho Que menina bonita Oh, 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 oh Oh Que menina Eu já te superei Eu já te superei